Bacana, você já tem passagem Você não tá querendo voltar, você tira esse muleco da cintura Beleza? Se o seu carro tá danificado, você anda mais de boa E aí, bacana Opa Vai se dar a moto pra nós aí A moto é sua? Positivo Eu sou o Mike, tô armado Tá caro funcional aí? Positivo, se quiser eu apresente pro senhor Pode apresentar ela pra nós Beleza aí Você é daqui do batalhão mesmo? Positivo, sou cabo Excelente, cabo Não, sem novidade, pode ir lá Valeu Bom dia Copom Roca Uno Copom Roca Uno Iniciando o serviço pela área de primeira e segunda companhia Fica semi Fica semi Hey man Hey Oi! Olá! Oi, bom dia! O texto ainda precisa ser editado. Má, vamos lá. Deixa tu cair para nais, que bacana. Tá armado aí, filho? Negativo Baixa a mão, não Baixa a mão, coloca ela pra trás, vira pra frente pra voar Isso aqui é o quê? Simulacro? O quê? Armas de brinquedos, hein? É Pode trocar ideia Depois de tomar tiro de graça na rua, não sabe porquê, né? Oi? Oi, tudo bem? Eu não tô entendendo Como é teu nome? Guzman, Carlos Guzman Carlos Guzman Tem passagem? Sim Pelo quê? 157 O que mais? Só Só roubo? Sim Duas Três, três Três são sete por roubo É Dá-me aí, comandos, só com esse simulacro aí Poxa, o carro é seu filho? Sim, sim Tá no seu nome? Positivo Você já falou que já foi preso no quê mesmo? 157 Quanto 157 você tem? Três Três? Sim Pagou tudo? Positivo Positivo Seu último 157 foi quando? Tem muito tempo? Faz tempo De lá pra cá, consertou ou nada? Acertei Agora eu me livrei já É Totalmente tá fazendo o quê? Eu sou o dono do posto Posto De gasolina Entendi Tem algo de errado dentro do seu veículo? Negativo O policial vai verificar lá se acompanhando aqui, ó Beleza Tá destrancado o carro ali? Sim, sim, sim Você tá morando onde? Tô morando ali em umas mansões ali, é Ali em Perdizes? Perdizes? Ali na Avenida Paulista Então não é nas mansões em si, né? Ali nas mansões do lado da Playboy Entendi Seu último 5-7 foi de quê? Foi? Não entendi Foi de quê seu último 5-7? O que que você saltou? Roubo de caixinha Roubou um caixa? Tava sozinho na fita? Não, não Era você e mais um? Era Ele caiu também? Sim, sim Nós dois Cadê o comando? You? You Pode entregar o documento dele, hein? Eu prometo Pode focar no bolso Aí Bacana, você já tem passagem Você não tá querendo voltar Você tira esse mulek da cintura Beleza? Se o seu carro tá danificado Você anda mais de boa Beleza Tá liberado, tem um bom dia Bom dia 3157, se consertou porra nenhuma Foi dia 23, pô Poder Ah, tá? Ele tá sério é pego, pô Foi dia 23, vamos ver se ele foi pego Ei, ei Você me topou a linha Ah, pia Parece que tem um carro pra nós ir bacana Pega a mão na cabeça, hein? Gosta de derrapar com o carro, né? Tá ligado, né? Pega a mão na cabeça De costa pra mim 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 Depende de cima da costa do controle Ainda, pahou Puto, se vê Ué É o carro Merrapa não é mal não né tava rápido demais que você deu o controle é um carro forte baroni Já fui preso, bacana? Não, eu sou cantor aqui na praia Você é cantor? Eu sou cantor Entendi Quem que era que é o cara que você deixou ali na... Amigo seu O carro aqui tá tudo certinho? Tá, tudo certinho Então pra que isso aí? O que? Essa gracinha toda aí Tá normal você andar com o carro desse jeito aí? Larga o carro? Não, não entendi É normal você andar com o carro desse jeito aí? Que jeito? Porque eu derrapei? Sim, filho Por que eu derrapei? Porque o bagulho de direção traseira aí O carro é... Ah, entendi Vai de lado Sabe o que você caracteriza direção perigosa, né? Mas se eu tenho culpa de derrapar sem querer, doutor? Eu tô te falando, sabe o que caracteriza direção perigosa Não, mas então você quer dizer que se eu perder o controle... Caracteriza como um crime Você sabe o que significa direção perigosa? Quando você levanta uma roda No caso se estiver de motocicleta Ou quando você derrapa com o veículo Caracteriza o direção perigosa Se eu perdi o motor e na hora da... Forge Ele sai de lado Pois é, não é bacana Não entendo Isso, deixa eu ver com a chezza Não entendi For grande Notí Seriante kaça我要, não éDi force E falei Nem Verdari caracterizado Sim, obrigado pai Eu vou te contar o resto depois Nunca precisa ser conduzido pra delegacia não Não Niu? Vai entregar o documento Mais cuidado aí, viu bacana Vai lá, tem um bom engenho Valeu Olha, eu vou te enviar o meu resumé Talvez você pode simplesmente desligar no site da HR Obrigado, tchau É isso aí mais uma vez, tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa, sim Tem amor também sim, mas tem revolta Na alma que anda na terra vestida De fardo e bota Ha! Você me coloca Em uma vala comum Eu era como você Eu era como você